Tá afim de ir pro Worlds 2022 com tudo pago e ainda levar alguém pra te acompanhar nessa jornada? Vou te explicar tudo direitinho, mas antes deixa eu te mostrar quem pode fazer isso acontecer. O Players Bank, ele é um banco focado na galera que joga, como eu e você. Então os parceiros deles também são relacionados a nós. Tem mais de 70 lojas com cashback e descontos exclusivos. E eles também tem cartões personalizados de LoL Sports. Tipo esse aqui do Orn que eu tô na mão. A conta deles é zero anuidade, então não tem aquelas taxas anuais desagradáveis pra você se preocupar. E ainda contam com 100% de rendimento no CDI. Então pode deixar o dinheiro na conta ali que vai render. Agora, pra participar da promoção é super simples. Se você já tem uma conta o Players Bank, você já é cliente deles e você se cadastrar no link que eu deixei na descrição, você ganha um número da sorte. Mas olha a parte legal. Se você é cliente novo, vai criar sua conta agora. Usa o código MylonZet pra criar sua conta que você já sai na frente com 20 números da sorte. Ah, Mylon, mas o que é número da sorte? Cara, é o que vai te ajudar a ganhar isso. Além disso, a cada compra de no mínimo 15 reais no seu cartão Players Bank, você ganha um número da sorte. Se você gasta isso no seu cartão virtual, você consegue números da sorte em dobro. Quem quiser saber mais, chega junto no link aí e não esquece de usar o meu código de influenciador. Agora, por favor, prossiga esse conteúdo maravilhoso que eu preparei especialmente para você. Tem uma Jinx. Essa partida aqui dá pra dar Tarek Top, vamos. Tarek Top, ímpeto gradual. Os caras até que usam essa runa aqui na solo kill da Coreia, na Europa. E tem um cara no BR que ele é grão-mestre que usa essas runas. Agora, contra a Olaf vai ser foda nível 6, né? Aí fudeu. Os céus atacam rapidamente. Ah, vamos lá. O que que eu começo aqui? É Gota, né? É Gota, Doran's Ring? Meu Deus, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Chat, eu não sei. Ah, lembrei, é porção corrupta. É porção corrupta e depois eu faço Gota. Bora ganhar isso. Meu Deus, ele tem o Tarek Top e o Skarner Mid? O que que o meu time fez, viado? Eles tacaram pedra na cruz? Toma, toma. Toma, toma. Toma. Zoneado, rapaziada, zoneado. Tarek Top botou pra correr. Podas. Ih, Olafão, fica debaixo da sua torre, irmão. É isso aí. Ok, fechamos a wave. Vamos base pegar a Gota. Ativando aí, entregou onde ela tava. Começou no head mesmo, como a gente tinha pringado. Toma, toma. Toma, toma. Claro que eu acho que se ele vir ali em mim, eu perco, tá? Porque esse cara tá me respeitando muito. Eu... Ele tem muito mais minion, tá ligado? Tô unindo ele da wave. Toma, toma. Ímpeto e vaza. Coisa linda. Por isso que a gente pega essa runa. Bota que ele vai pegar seis, né, mano? Ok. Eu não quero deixar ele pegar seis. Botando o Mola Pomba com a rede de Tarek Top. Vou frisar isso aqui. Não vai pegar seis. Não vai, não vai pegar seis. Eu quero que ele puxe isso aqui. Porque eu ainda tenho TP pra voltar pra lane. Então eu quero que ele volte pra lane. Puxe isso aqui e daí eu dou B. Só que ele não vai puxar, mano. Caraca, esse Olaf não tem atitude. Você joga de Olaf e não tem atitude, amigão. Toma, 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 toma. Toma. Eles tem Kai'Sa dando físico. A Shivan é dando físico também. Eu vou mandar uma ninja atada. Não precisa de velocidade de movimento. Ai, vocês viram? O Silas foi parado pelo mordidinho da Jinx. Matou? Flash. Foi bom até o flash da Kai'Sa por um kill no suporte. Só que tá desandando esse jogo. E eu não sei se a nossa comp é a melhor da vida, né? Muito bem que Tarek Top é roubada pra caralho. Vamos ver se esse Skarner mid aí vai ser bom. Meu time tá jogando 4v4 lá, mas eu acho que não vai dar muito bom, não. Ih, tá cada vez mais difícil esse jogo aqui, hein, família? Ai, meu Deus. Meu time não para de se matar, gente. Cara, eu tô dando um outfarm sinistro no Olaf aqui, tá? O problema é que o time tá morrendo muito. E daí tá entregando vantagem. Eles vão levar isso aqui, eu não tenho o que fazer. Quero não morrer, na verdade. Ai, 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 ai. Ai. Tá. No 2v3 a gente levou 2. E o Aralto deu a cabeçada. É só pressionar isso. Pegar uma manopla. Ih, meu Deus. Ajuda. A gente consegue matar a Stivana. Nossa senhora, tá muito grande. Mas ela morre, vai dar neutralizado. Beleza, deu neutralizado pro Echo. A gente não ganha isso? A gente não ganha isso? Ajuda a Jinx, pelo amor de Deus. Luta. Pô, o Echo tem ult, véi. Se mete lá no meio. Opa. Ai, deu ruim demais, véi. Esperou? Ui! Ui! Ah, eles tentaram jogar um LOL ali. Cara, é pior que a gente ganha isso aqui, hein. É, não? Claro que ganha, pô. Ativar, ativar. Cara, por favor, foca a Stivana. Ela tá gigante. Boa, time. Tô macetando o Olaf aqui, véi. Vou ter Stun. Stun os dois. Carminha. Ih, rapaziada. Vamos, vamos. Calma aí. Toma cuidado. Toma cuidado com esses selos que ele pode matar. Boa, rapaziada ex. Falei, rapaziada. Falei, mano. Nossa, a culpa é muito roubada, pô. É só deixar escalar. Não dá aqui o boba pra eles no começo do jogo. Tá de sacanagem que você ainda não deu like, se inscreveu e deixou comentário. Tá bem aqui. Qualquer coisa eu tenho TP. Era que a gente já agrupa. Melhor esperar um objetivo. Melhor esperar o Drago. Ah, que cara porco, velho. Eu não vou ganhar disso, não. Não! Eu devia ter dado TP antes, rapaziada. Ai, caralho. Meu time conseguiu ganhar, pelo menos. Mano, eu devia ter dado o TP antes, só que eu queria ver se eu conseguia ganhar do Olaf. Mas não tem como, cara. Só no Conquistador ele ganha de mim. Se eu tivesse Conquistador, eu acho que eu ganharia dele. Mas é bom que a gente teste os limites. NT, NT. Sim, eu vou fazer Coração Congelado agora. Veste bastante em mana. A gente luta isso aí, velho. Hum, pegaram meu ult. Ah, mas só os filas, tá aí, mano. Ali! Beleza, morreu. Ó, ativando, ativando. Bora, time! Ai! Ali é o stun. Tomou. É muito legal jogar Tarek na teamfight. Antes que eu sei minha ult. Tipo, o Silas até pegou minha ult, só que como ele não tem o W, ele só consegue deixar ult em cima dele. Daí não fica tão bom, tá ligado? Porque ele não consegue deixar em duas pessoas e pegar ult no time inteiro. Não é tão relevante. Ai, caramba. Tá tendo treta. Ai, o é que foi pego? Vamos lá, Chivaninha. Eu e tu. Vamos, Chivaninha. Vamos. Eu e tu. Eu e tu e meu time. Muito legal, velho. Muito legal. É, eu vou deixar os caras aí. Eu vou levar o top ali. Na minha opinião, dava pra gente levar esse T2. Tô fora, beleza. Fazer o que agora? Dá pra fazer um corta-cura, não é ruim não. E não falta é mana. A gente tem 2.600 de mana. Puta que pariu. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Ai. Morreu. Eu vou tentar decoar. Calma, calma. Vai aqui, vai aqui. Não, não, não. Não precisa correr, não. Eu te lutar aqui. Tarek, eu tô contigo. Imune. Ah, filho. Vai botar base, não. Ai, a vida dele. Não é possível, pô. Você só vai pra cima, filho. A Riki, Giga, Shad. Tem que botar a música do meme, né, mano? Quando eu entrar na teamfight. Estanou. Ok. Desiste não, desiste não. Não me deixa, não me deixa. Não, tem que botar. É isso. Vamos, Marlin. Ai, ai, ai. Estan. Não, não foi. Cara. Assim, rapaziada. Eu tô muito emocionado. Ou o Tarek é o melhor campeão desse jogo? Eu joguei duas vezes de Tarek com esse setup de runa e as duas vezes eu achei ele estúpido de roubado, velho. O Tarek é ridículo. Só que antes vocês ficavam falando pra eu fazer Ritmo Fatal, Ruptor Divino. Não, mano. Essas runas aqui é o bicho. Eu dei mais dano que o Olaf e que o Silas, que é a Karma, né? E o resto do meu time ali. E vamos ver dano recebido. Cura realizada. Top cura. Escuda em aliados. Lulu ganhou de mim. Dano recebido. Cadê o dano mitigado? Dano auto mitigado. Top também. Muito pica, velho. Então, quando você vai fazer Ritmo Fatal. Então, eu vou fazer Ritmo Fatal. Então, eu vou fazer Ritmo Fatal. E o caso da Ritmo Fatal.